Olá, aqui é Renata Rocha. Que bom que você está aqui. Como andam os seus pensamentos? Muitas pessoas acreditam que meditar é muito difícil, até mesmo impossível para elas, porque não conseguem silenciar a mente. A verdade é que não conseguem, porque assim como para mim, para você e para a grande maioria das pessoas mortais, isso não é possível. A verdade é que a mente não para nem quando dormimos. É possível, sim, acalmar e administrar os pensamentos, aprender a cancelar e afastar os indesejados e dirigir a mente para pensar mais sobre o que você deseja do que o que não deseja. Com isso, você conseguirá, entre outras coisas, ter mais domínio sobre si mesma, ter mais foco, mais equilíbrio e realizar as tarefas diárias com mais prazer e presença. Você pode realizar esta prática especialmente antes de começar as suas atividades do dia. Se estiver em um ambiente com outras pessoas, você pode pedir que não lhe interrompam até que você esteja novamente de olhos abertos. Sente-se em uma posição confortável, com as mãos apoiadas sobre as coxas. A sua cabeça, pescoço e tórax ficam alinhados, a coluna ereta de maneira confortável e relaxada. Os pés ficam apoiados no chão. Mantenha os olhos fechados. Respire profunda e lentamente e relaxe. Observe o seu corpo e perceba se algum músculo está tenso. Observe especialmente o seu maxilar. Relaxe a sua língua e o maxilar. Você tem sorrido durante o dia? Ou parece estar sempre de cara fechada? Sorria e relaxe os músculos da sua face. O seu pescoço e o seu pescoço e ombros como estão. Distensione os músculos do pescoço. Os ombros, costas e lombar. Solte e relaxe todo o seu corpo. Libere as tensões dos quadris, pernas e pés. Isso, muito bem. É muito importante começar o dia com energia e disposição. Agora, sinta, visualize, perceba os raios solares chegando até você. Eles tocam o topo da sua cabeça e se espalham por todo o seu corpo. Sinta essa energia revigorante, positiva e curativa do sol em você agora. Sinta a vida circulando por todo o seu corpo. Você está desperto, acordado e disposto para viver este dia da melhor e mais elevada maneira. Você, cada dia mais e mais, sabe lidar com os contratempos e desafios com equilíbrio e sabedoria. A sua consciência está em constante processo de expansão, lhe fazendo perceber, de forma cada vez mais clara, quem você é. Qual o seu desejo de alma e o seu propósito mais importante nessa existência? Você toma a vida pelo preço que custou a seus pais e custa a você. A toma com tudo o que lhe pertence, com as limitações e oportunidades. Sabe que essa oportunidade é grandiosa. Por isso, tem consciência do que realmente tem valor para você. Você aproveita cada dia da sua vida da melhor forma que pode, se liberando cada vez mais e mais de amarguras, ressentimentos, dúvidas, pensamentos negativos e memórias tóxicas. Afirme, colocarei amor e presença em tudo que eu fizer hoje. Sei que a língua fere, amaldiçoa e os pensamentos cocriam a minha realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, estarei plenamente atento aos pensamentos que decidirei cultivar e a tudo aquilo que sairá da minha boca. Procurarei ser gentil e compreensivo com as outras pessoas e comigo mesmo. Estou grato e feliz por mais este dia que se inicia. Agora, envia amor para tudo o que estiver relacionado com a principal atividade que você desenvolverá hoje. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, atos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em cura-luz e assim é. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada no meu trabalho e nas atividades que desempenho no meu dia a dia, divindade, limpa em mim, o que está contribuindo com essa auto-sabotagem ao meu crescimento pessoal e profissional. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Está feito, gratidão. Onde está a sua atenção agora? Respire profundamente. Perceba-se e abra os olhos assim que se sentir confortável. Como você está se sentindo agora? Desejo que esteja se sentindo muito melhor. Faça o que ama ou ame o que faz. Seja feliz e continue brilhando. Aloha. Até já. Tchau. 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 Tchau.